Brasília, o que acontece na capital federal? Quem vai dizer é Ricardo Antunes, jornalista, comentarista político que fala todos os dias aqui no programa e você pode acompanhá-lo nas redes sociais, ele tá no YouTube, tá no Instagram, ele tá no Twitter, ele tá no blog www.ricardoantunes.com.br Ricardo Antunes, meu amigo, bom dia, quais são as novidades? Quando eu era pequeno, quando eu era pequeno, tinha um negócio que a gente dizia assim, quando eu queria fazer uma pergunta, Ricardo Antunes, qual é o pó? Qual é a boa, qual é a boa, qual é o pó? Exatamente, no último dia, tá certo, da possibilidade de dar janelas partidárias, de você trocar, né, o partido por outro, hoje, né, a partir de meia-noite, isso não é mais possível e a grande bomba dessa manhã é a do governador de São Paulo, João Doria, que vai desistir sim da pré-candidatura à presidência da república, ele que tava patinando em torno de dois por cento, é uma bomba, na verdade, é uma surpresa muito grande, porque a gente sabe da obstinação, né, do governador, mas ele viu que com apenas dois por cento e com a forte rejeição do eleitorado, de São Paulo, inclusive, pro seu nome, talvez seja melhor ficar no governo de São Paulo até o fim, aí cria outro problema, porque o Rodrigo Garcia, que era o vice, ele era o candidato, né, de João Doria, praticamente já lançado ao governo do estado, eh, ficou muito chateado, já pediu demissão, embora hoje também fosse o dia que pra ser candidato ele sairia, mas pintou, pintou aí a confusão grande nos tucanos e o candidato também, eh, com toda essa mudança, pode ser até o Eduardo Leito, Eduardo Leito que que ficou no PSDB, ele tinha, Romero, uma, um convite do presidente Kassab do PSD pra ir disputar a presidência da república, mas foi demovido ali pelo grupo, eh, mais, eh, ligado aos históricos com o Aécio Zé Serra e ele continua no PSDB, pode ser aí, talvez aí, o pré-candidato, já que Doria renunciou, realmente, é uma bomba, é um fato que ninguém esperava e João, eh, João Doria vai ficar do governo de São Paulo e desiste da disputa presidencial. Eita, e quais são as novidades aqui em Pernambuco? Tá, tá, muita, tem muita coisa aqui em Pernambuco acontecendo entre os os pré-candidatos, né, Ricardo? Exatamente, os pré-candidatos hoje estão, né, principalmente os prefeitos, estão se despedindo, estão saindo aí pra, pra, pra disputa eleitoral, Miguel Coelho, Raquel, que fez questão ontem de anunciar o São João, Miguel também já tinha feito, o próprio Anderson Ferreira, agora todo mundo a partir de amanhã já pode tá todo mundo na rua, tá claro, a campanha não é oficial, mas você pode já fazer uma pré-campanha e as pesquisas vão ser decisivas aí pra se ver de que forma a oposição pode tentar desbancar a hegemonia do PSB que vai pra vinte anos. Sobre a chapa da Friar Popular, Romero, eh, a chapa deve tá finalizada até sexta-feira, o governador Paulo Câmara, segundo informações que o nosso blog apurou no Palácio, que fez bater o martelo até amanhã ou até segunda-feira nos candidatos a Senado e nos candidatos a vice, que devem ser, como a gente antecipou, André de Paulo, no Senado e a Tereza Leitão. E como última informação, eh, aqui de Brasília, Romero, o ex-juiz da Lava Jato, o ex-ministro Bolsonaro, eh, tá sendo muito pressionado, tá? O Moro tá, o Sérgio Moro tá sendo muito pressionado pra ir para o União Brasil, tá? A Bivá teve um jantar com ele na segunda-feira, eh, muita gente no entorno do candidato do Podemos, tá? Ele dizendo que ele no União Brasil, ele tem uma situação mais confortável, um fundo eleitoral maior, vai ter, né, palanques no no nos estádios e e pode ser também que ele parte dos 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 dois distos, ele tá partindo ali junto com o Ciro Gomes, oito, nove por cento, então, de certa forma, acha que ele no União Brasil, ele teria mais condições de se viabilizar como candidato. Então, outra novidade aí pra vocês, pra nossos ouvintes, talvez o Sérgio Moro saia do Podemos e vá para o União Brasil de Luciano Bivá, que aí, de certa forma, faz um gol de placa, de placa e bota mais fogo aí nessa sucessão presidencial dos mil e vinte e dois, João Mero. Um abraço. Um abraço, Ricardo, um abraço pra você. Amanhã eu queria que você comentasse rapidinho, eh, sobre essa pesquisa do poder data que o Lula deu uma queda grande ou Bolsonaro deu uma subida grande, foi a menor distância entre as pesquisas agora, entre os dois, né? Exatamente, Almeida, e a gente tem agora, você, pode, os nossos, nossos ouvintes, nossos leitores podem passar lá no blog, eu tô postando uma pesquisa da modal inteligência, modal também que, que também tá fazendo várias pesquisas, onde Bolsonaro já empata, Bolsonaro já empata na, na, no, no levantamento da espontânea, como também na, na empata na estimulada, ou seja, o crescimento do presidente Bolsonaro, que hoje vai, 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 eh, ter nove ministros saindo do seu governo para se candidatar a governador ou senador, é uma coisa concreta, Bolsonaro tá crescendo realmente e Lula e o PT já estão colocando a barba de molho, não vai dar pra decidir isso no primeiro turno, de jeito nenhum. Ok, um abraço, Ricardo, até amanhã. Abraço grande. Tchau, 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 tchau.